Cracrete Cracrete E aí galera, eu sou o Eudes Eu sou o Bruno E nós também estamos aqui de novo De novo Pra cantar essa música derramada Qual o que é? Será que você leva? Oh, nossa Muita cachaça nessa rua aí, né? Meu Deus do céu, tá até de chorar Chorar não Oh, vontade de virar louco Fazer o que? Alô Eu tô ligando pra saber como você está Tava doido, por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô E é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som invertei pra te ouvir E pra falar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Paixão de nós Alô Alô Eu tô ligando pra saber como você está Tava doido, por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som invertei pra te ouvir E pra falar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah Oh, ah Eu só menti pra não sofrer Oh, ah Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você De você De você De você Valeu galera, um abração aí A gente tá curtando essa newixa Pro CURTU A NOSSA PAGINA, beleza?